Ô meu amigo, tá precisando de adubar aí? Sua horta, suas frutas, pois é, torta de mamona, custa tão caro, não é? Não sei porque custa tão caro, porque é um produto até nativo, você encontra que nós estamos aqui na beira de um estrado, ó, a sementinha, que é isso aqui, ó, que faz o óleo de mamona, da semente, tudo, você sabia que você pode transformar isso aqui num adubo poderoso, gastando muito pouco, que chama torta de mamona, você encontra pronto pra comprar, opa, quase não saiu, você encontra pronto para comprar, mas custa muito caro, só pra você ter uma ideia, um saco com 10 quilos, ela custa na faixa de 25 reais, e é muito pouco, se você pega as folhas da mamona, você pega as sementes da mamona, põe tudo pra secar, fácil assim, deixa secar bem no sol, depois que secar, você tritura e faz a torta da mamona, e coloca na horta, nos seus vasos, nos pés de frutas, isso aqui é um adubo de primeira qualidade, você pode pegar isso até na beira da estrada, sem gastar nada, e isso é muito caro, mas é muito poderoso, pra fortalecer o nosso solo, um abraço, e boa torta de mamona, não pra comer, para as plantas.